TORRE MANAUS 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 TIROS Presidente, por favor, presidente. Não é que vocês deixavam que isso acontecesse. Eu pensei que tinha deixado bem claro que somente eu podia autorizar o abate. Presidente, Marcos é um dos nossos melhores oficiais de inteligência. Ele não agiria dessa maneira se não tivesse a surpresa de que a segurança do país corria risco naquele avião. Quantas pessoas tinha naquela aeronave? Ainda não sabemos, mas as tropas do exército já foram para o local da queda fazer um reconhecimento. Detenha o seu agente até que possamos explicar como tudo aconteceu. Presidente. Eu estou indo para a Folha de Nova, só falta ainda hoje. E quando eu chegar, eu quero uma explicação bem detalhada de como tudo aconteceu. Sim, senhor. O que queres que quiserem a Montalão? Que lhe escreveu uma carta ao presidente do Brasil pedindo-lhe, por favor, que apagaran os vagas. Estão louco. Isso já é terrorismo. Por isso não se vão atrever a seguirmos. Mientras tengamos uma segunda bomba, estamos a salvo. O que passa, irmão? Traigo malas notícias. O que passa? Nesta bomba nunca chegou a Manaus. Houve problemas. O que problemas? Onde está o meu irmão? A Força Aérea Brasileira derrubou o avião. Hector, o sinto. Onde está o Paco? Onde está o meu irmão? O Paco está morto. Tem que haver um responsável de isso, meu irmão. Ocutei, ocusei. Ocutei os nossos nomes ve. Rodrigo Marcos. Você te seguiu nossas funções. Entregue sua arma. Amém. Amém. Amém.